Nós informamos nesta sexta-feira dentro do Jornal TV Sul os detalhes da operação João de Barro deflagrada de forma oficial na manhã da própria sexta-feira pela Receita Federal. A operação visa fiscalizar imóveis que foram construídos nos últimos cinco anos para que valores referentes à Previdência sejam pagos. A estimativa é que por ano 15 milhões de reais deixam de ser repassados ao fisco. E conversando com a TV Sul sobre a operação João de Barro que está fazendo um pente fino no sul do estado na questão da construção civil, nós estamos com o auditor da Receita Federal aqui de Guaxupé, o Anderson Silva, que vai explicar um pouco melhor essa operação para a gente. Anderson, obrigado por atender a TV Sul aqui na sede da Receita. Explica para a gente a operação João de Barro. Ela estava historiando os imóveis que foram construídos nos últimos cinco anos mas que acabaram não contribuindo, que acaba dando como se fosse uma sonegação de impostos. Explica para a gente que dinheiro é esse que está causando um rombo anual de 15 milhões de acordo com as investigações de vocês. Bom, primeiro é importante falar que a contribuição previdenciária, no caso da construção civil, ela deveria ser feita a partir do início da obra mensalmente, assim como qualquer empregador. Muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes acaba não acontecendo. O que acontece é que a pessoa constrói o imóvel para a residência, para comércio ou para a indústria. Posteriormente, ela acaba buscando a regularização junto da Receita. O objetivo da operação João de Barro é exatamente esse. Buscar um meio de fazer com que as pessoas venham até a Receita Federal regularizar espontaneamente o seu imóvel, a sua contribuição previdenciária sobre a construção do seu imóvel. E no caso da pessoa optar por não vir de livre escolha, aí a operação é a segunda parte da operação, que é justamente fazer uma equipe da Receita Federal, de auditores fiscais da Receita Federal, de Guaxupé e de Poços, vão atrás desses imóveis, desses contribuintes devedores da Previdência. A operação começou nesta sexta-feira, ela tem data para terminar, e inclusive já há um número de imóveis que serão visitados por vocês para que essa situação seja resolvida? Na verdade, já tem um trabalho prévio, pelo menos uns três meses já, na operação. Contudo, formalmente ela deu início nesta sexta-feira, e agora ela não tem data para terminar. Tanto é que o objetivo da Receita Federal, da Delegacia da Receita Federal de Postos de Caldas, é cobrir o maior número de imóveis possível. Se possível, 100% dos devedores. A ideia, até por questão de justiça fiscal, é que todos sejam, de alguma maneira, instigados a participar da contribuição com aquela obrigação tributária que a sociedade tem. E a Receita Federal busca sempre a fiscalização com a maior eficiência, eficácia e efetividade possível. Para isso, a gente tem que sempre buscar 100% das possibilidades de fiscalização. E a pessoa que está em casa, ela viu a operação, construiu nos últimos cinco anos e agora, o que eu faço? Quem quiser regularizar essa situação, o que é preciso fazer? Se dirigir a uma agência da Receita Federal, com quais documentos? O que é preciso para que não haja risco nessa operação João de Barra? Bom, no caso, todo contribuinte deve procurar uma agência da Receita Federal aqui em Guaxupé ou a Delegacia da Receita Federal em Postos e ir lá pegar as informações mais precisas a respeito da regularização do seu imóvel. Basicamente, ele vai ter que demonstrar a área construída e efetivamente efetuar o cálculo do tributo devido na agência. Isso, o servidor do atendimento da agência, o servidor do atendimento da delegacia, vai ajudar o contribuinte nisso. E quem não fizer o pagamento? E quem não fizer essa regularização, aí cai na segunda prioridade da Operação João de Barra, que passa a correr o risco de ser fiscalizado. A partir da fiscalização, nós encontramos uma situação de irregularidade. Esse contribuinte pode ser multado de 75%, que é a multa mínima, até 225%, em cima do valor devido. Portanto, é muito óbvio que o melhor para o contribuinte é, de fato, procurar alguma unidade da Receita Federal e regularizar espontaneamente a sua construção. Para a gente encerrar, só uma pergunta que talvez as pessoas podem estar fazendo em casa. O imóvel, a partir de algum determinado valor que está sendo fiscalizado, ou qualquer imóvel, independente do valor que ele valha hoje, ou do tanto que foi gasto na obra, está sujeito a essa fiscalização? Bom, a lei prevê alguma metragem de imóvel que acaba isento. Obviamente, o objetivo dessa operação é que todos os imóveis sujeitos à contribuição serão fiscalizados. Portanto, imóveis com maiores metragens, 100, 200, 300 metros quadrados, são alvo, todos eles, e acima disso, principalmente, são alvo da operação. E alvo da operação, lembrando, o primeiro ponto é a regularização espontânea do contribuinte, num segundo momento, aí sim, uma fiscalização da Receita Federal. Legenda Adriana Zanotto